E aí, cambada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na verdade, é um vídeo de dois canais. O vídeo do Tio da Barba Branca e o vídeo do nosso amigo aí. Faça favor, Sandro, se apresente. Presta atenção, presta atenção. Cadê meu estilete? Aqui é o BRZ, Funko Pop Hunter, que é brasileiro, mas eu coloquei o menorzinho, coloquei o BRZ, entendeu? E aí, galera? Você tá onde, Sandro? Fala pra nós. Eu estou em Providence, Old Island, nos Estados Unidos, pertinho de uma hora de bosta. Legal. E só pra quem não sabe, eu tô em Campinas, São Paulo, BR. BR na veia, galera. BR na veia. Maravilha. A gente tentou fazer um esquema que a gente possa bater um papo com vocês, que vocês possam entender como é que funciona a procura de Funko Pop lá nos Estados Unidos com o Sandro, como é que ele faz as coleções dele. Olha atrás dele aí, com um bando de coisa bacana, umas prateleiras legais. Tá certo que o Sandro não tem a minha prateleira que gira? Não. Tá levando, Sandro. Mas, enfim, então a gente quer conversar alguns assuntos com vocês relacionados ao mundo do colecionismo, claro, especificamente do papo. Se um dia a gente quiser falar de outra coisa, a gente fala de outra coisa. Se tem adulto, a gente fala do que a gente quiser. Não é? Com certeza. Isso aí. Beleza. Ô, Sandro, deixa eu te perguntar uma coisa, então, pra começar. É... Qual foi o seu primeiro? Você lembra ou não? Te mostro. Ah, é? Ah, rapaz. Aí vai viver, hein? Então vou ter que buscar também. Rapaz! Supernatural! Supernatural! Eu adoro esse show. Eu sempre vi ele desde o começo. E esse carinha aqui é meu favorito. Porque, quem não sabe, ele tava na terceira temporada do Smallville. Ele fez uma parte lá e de lá ele fez tanto sucesso que eles colocaram no Supernatural. Aí eu, passando numa loja, olhei aqui e disse assim, ó, gente, legal. Coloquei ele na minha estante, aí passou os dias, aí virou assim. Aí eu sou assim. Ele tá sozinho. Aí foi um... Coitado, não. Coitado, né? Foi um Vegeta ali, foi um It Go do Bleach, que eu sou muito fã de anime. Ah. E... Hoje você tem mais ou menos quantos? 368. Ah, mais ou menos, não. Especificamente, 368. Funko Pops. Não, tudo bem. Funko Pops, é. Vou falar de Funko Pops aqui. É, se for contar os Mini, o Mystery Box, aí é mais. Com certeza. E um dia a gente vai fazer um vídeo só pra você mostrar os seus Power Rangers. Então, faz quanto tempo que você fez isso aí? Quantos anos? Uns dois anos. Em dois anos. Dois anos. Foi exatamente o mesmo. Onde é que eu vou pegar o meu primeiro? O que é? Olha lá. É muito filé demais, gente. Olha lá. Rodando os Wolverines pra lá e pra cá. É fã do rapaz. Olha aqui, ó. Olha o meu primeiro. Vou mostrar. E a galera que me conhece vai ficar irritada. Porque eu acho esse filme uma grandissíssima porcaria. Ó, porcaria, né? Guerra das Estrelas Originais é clássico. É horroroso. Star Wars é horroroso. Mas deixa eu explicar pra você. Não é meu isso aqui. Não é meu. Uns dois anos atrás, eu fui aí visitar um primo, um casal de primos. Fui também no casamento de um amigo. E aí, a minha mulher falou assim, ah, traz um negócio pra mim. Eu vi isso aqui. E falei, bom, ela vai gostar desse bicho marrom esquisito porque ela gosta desse filme horroroso. Aí eu peguei pra ela. Pra ela. E aí coloquei, entreguei pra ela. E eu não trouxe nenhum pop pra mim dessa viagem. Você não tá entendendo. Aí quando eu cheguei aqui, comecei a trocar ideia com um amigo meu. Ele falou, vou tirar isso da minha frente que é horroroso. Comecei a trocar ideia com um amigo meu que ele tinha alguns. Ele tinha o Sharknada, ele tinha alguns. Cara, mas isso é tão legal, é tão colecionável. Você gosta de coleção. Por que você não tem isso? O nome desse infeliz é Daniel Furtado. Por causa dele, hoje eu tenho 511 pops. 511 pops. Exatamente. E com mais uma leva pra chegar aí. Sempre, né? Sempre tem mais uma leva. Por causa dele. Não, foi por causa dele. Eu tenho problema, Sandro, com colecionismo. Sempre colecionei muita coisa na minha vida. Eu já colecionei marca de cigarro. Não é que eu tinha os bagulhos juntados. Catalogado, por ordem alfabética, distribuído em pasta. Manja, eu tenho problema com coleção. Então, tudo que eu coleciono, eu coleciono direito. E aí aconteceu isso aí. Eu também gosto muito de coleção. E eu sempre tive... Muita gente da minha época... Eu considero a gente da época da TV Manchete. Sim, sim. Jaspion. Jaspion. Os Cavaleiros dos Zodíacos. Então, nesse tempo, quando eu tava aí no Brasil, eu vim pra cá com 11 anos. Já vai fazer 23 anos que eu tô... Quase 24 anos que eu tô aqui. Aí eu... Mas com 11 anos, 10, 11 anos, Cavaleiros dos Zodíacos. As armaduras. E você não podia ter só um Cavaleiro de Ouro. Não. Eu tinha os 12. As revistas em quadrinhos do tempo dos Cavaleiros que vinham com as figurinhas, coleção. Então, sempre gostei de colecionar. E eu também... O problema é que quando a gente tava aqui, teve uma crise bastante aqui nos Estados Unidos. Em 2008. E a nossa família até perdeu um... Um business. Uma loja que a gente tinha. Então, os fundos estavam meio baixos. Aí, melhorando o trabalho. Melhorou as opções. E esse Funko... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eles já levaram muito dinheiro meu. Não. E a gente tá falando que levou dinheiro seu. E a gente sabe que é absolutamente diferente colecionar você que está aí nos Estados Unidos e a gente que tá aqui no Brasil. É absolutamente diferente, cara. Porque, às vezes, a gente fica babando nas coisas que acontecem aí. Numa coisa absurda, do tipo... Você entra na GameStop e você pega 50% de desconto. Quando a gente fica vendo esses negócios no Instagram, no Facebook da galera, a gente fica com raiva, cara. Eu fico com raiva. Sério. Porque, assim... Pra gente pegar aqui, quando a gente pega no precinho, os pops que a galera não conseguiu vender, que ficou enrolado aqui, que não saiu muito a vendagem regular, quando os negros fazem? Ah, 60 reais. O negado dá, tipo, dá um cotovelado no outro pra pegar o negócio. Entendeu? Então, e aí a gente... Se eu entro na Gemini aqui agora, no site, tem um monte de pop lá de 3 dólares, cara. 4 dólares. E aí vai, tipo... O quê? Um pop 12 reais? 15 reais? Aí é que a gente paga o mais barato porque não vendeu 65 reais? Entendeu? Qual é a proporção? Muito complicado. Aí a gente fica vendo vocês caçando. Eu fico vendo você caçando, eu fico com raiva de você. Raiva de Deus. Eu fico com raiva de você. Não fique com raiva da minha prateleira que gire. Eu tenho raiva quando você fica caçando. Ah, eu saí aqui com o carro, entrei aqui, ó, na FAI. Vai se danar, cara. Mas eu tenho idade, velho. Então é muito diferente colecionar aí do que a gente colecionar aqui. Como é que você faz, por exemplo? Você fala, ah, saiu um filme novo. Você sai para a rua. Como é que você faz? Olha, aqui, igual, eu sigo todos... Aqui todos os exclusivos, a gente tem que ir na loja dos exclusivos. Claro, claro. Potopic, Walgreens. Walgreens é uma farmácia. Sim. Sabe? É uma farmácia. Então aí eu tenho que entrar numa farmácia, conversar com uma mulher de 80 e poucos anos e falar que eu quero um brinquedo. É justo. E eu sou um cara, 1,85m, chegar lá e eu vou falar com a mulher que eu quero um brinquedo. Ela olha pra mim. Igual quando eu estava caçando o Spirit Spider, que é aquele Homem-Aranha branco. Sim, sim. Aquilo foi um fogo. Aquilo eu comprei e foi vendido. Então eu vou nas lojas e... A gente hoje... A mídia social hoje aqui é muito importante pra você caçar. Muito importante. Igual, nesse momento, a caixa da Hot Topic do Rei Leão, que tem o Scar, você pode comprar só três dela. Fechada. Você tem uma caixa fechada na sua mão, é isso? Não, ela tá aberta já. Não aguentei, não. Ah, fala pra mim, fala pra mim. O que você pagou nela em dólar? 29 dólares. Beleza. Se fosse converter, se fosse 4 reais, o dólar é 120 reais aqui, certo? Só que a promoção... 250 reais aqui. 250 reais aqui. Barato. 250 reais. A segunda ficou por 5 dólares. Mas aí acontece, o limite é o quê? Três. Aí o que acontece? Eu não pude comprar 4 caixas. porque eles são bravos. E aí acontece, eu fui e tive que comprar um... Será que eu tô com raiva ainda? Será que eu tô com raiva? Aí eu tive que comprar um Hulk com a camisa. Ah, entendi. Aí foi 5 dólares ele também? É, foi. Então... Ah! Você entende? A diferença é essa, cara. A diferença, basicamente, do a gente colecionar é essa. Tipo, você pegou esses 4 itens por 35, 70 dólares. 300 reais. E toda vez que eu gastar, eu gasto... Mil reais aqui, cara. Mil reais. Mil reais. Ponto final. É mil reais isso aí. É isso. Ponto final. O salário mínimo desses 4 aí que você pegou. Entendeu? É igualzinho o F.O.I. O F.O.I. teve o lançamento essa semana agora que você pode comprar nas lojas o Thor com os dois martelos. Sim, sim, sim. Até ali atrás rodando, lá entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Legal. Só tinha limite de dois. Mas você comprava dois Pops, o terceiro era 75% off. Entendi. Aí eu comprei dois Capitões Américas e dois Capitão América que brilha no escuro e dois Thor. Porque se eu te mostrar aqui aqui eu não sei como é que tá aí no Brasil ainda os Pops de esportes. O Michael Jordan aqui é grande. Sim. Pra mim é grande. O meu esporte predileta é basquete. Pra mim é super grande. Eu tenho ali quatro Michael Jordans do F.O.I. Eu tenho três do Target. Eu tenho dois pulando e eu tenho um cromado. Eu só comprei um de cada já. Eu também já tenho um de cada. Eles estão tudo em Nova York e estão chegando dia 28 eles chegam. Eu também já tenho um de cada. Mas na Target vocês vão concluir a Target o Pop é oito dólares. Aqui é duzentos e vinte reais. Duzentos e vinte reais cara. Eu já vi vendendo por duzentos. Duzentos e vinte reais. Você pagou oito dólares. Que isso cara? Aqui os dois lugares para o de Pop mais barato é o Walmart que é oito e cinquenta e o Target é sete e noventa e nove. Sete e noventa e nove? Mais o imposto do estado. Não, não. Tudo bem. Aí depende de qual estado. Então o que acontece é assim a gente colecionar aqui a gente depende dos amigos que estão aí muito. Então por exemplo meus amigos nem falam quando vão viajar. você já sabe o que eu vou pedir. Você já sabe, velho. Se o nego vem aqui em casa antes eu vou em tal lugar eu já dou a embalagem. Leva aqui o protetor que você vai trazer Pop pra mim. Acabou. Toma, leva. Porque não tem muito jeito. Tem coisa que não tem o que a gente fazer. Então eu já comprei Pop na Austrália já comprei Pop Liverpool já comprei Pop na Holanda no Canadá nos Estados Unidos no México em todo lugar que os meus amigos vão eu falo traz que seja um, dois às vezes dez. Eu tenho um site que eu mando pro Brasil você acredita? Como assim? Eu compro também Pop que eu mando pro Brasil pela Pop de casa. Não, não tenha dúvida não tenha dúvida a gente compra por redirecionador a gente faz isso só que quando a gente compra pra pessoa e a pessoa traz na mão é como se você estivesse comprando ali porque é o mesmo valor é a mesma taxa é o mesmo tudo quando eu compro pela internet eu já tô pagando frete nem que seja entregar aí nos Estados Unidos já tem um valor a mais só que se eu mandar pra cá pode ser que bata na alfândega lá o cara vai fazer o que? ele vai sentar na sua caixa o cara vai taxar você em 70% quando não taxa em 70% inclusive em cima do frete então quer dizer aquela coisa por isso que o cara o cara fala assim pô ele comprou 8 dólares lá o Michael Jordan mas tá vendendo aqui a 200 eu sei eu acho que 200 é muito o cara usa a vibe que todo mundo quer o Jordan e abusa mas de qualquer forma cara os 10 dólares vamos chutar os 10 dólares virou a taxa pra ir até o redirecionador o que o redirecionador paga é cobra pra poder mandar o frete do redirecionador a taxa de 70% do Brasil mais uma outra taxa de 15 reais no correio vai chegar aqui a gente reza pra que não seja roubado amassado pisado chutado entendeu a diferença? ok então por isso que quando o cara vai aí eu falo mano traz pra mim nem se que seja dois eu te dou um abraço entendeu? agora me fala então qual é o jeito mais fácil de você comprar um pop no Brasil hoje? a gente que é colecionador ou o pessoal que já compra há muito tempo a gente compra nos grupos do Facebook a melhor coisa é grupo de Facebook e depois do grupo de Facebook a gente migra pra grupos de WhatsApp então a gente faz parte de grupos de WhatsApp que tem os vendedores e a grande maioria dos vendedores compram também nos Estados Unidos o que não dá pra comprar no Paraguai porque os regulares compram no Paraguai no Atacados é no Atacado Games no Atacado Collection exatamente é isso é isso que faz só que aí o cara vai pagar lá no Atacado Collection se ele comprar pouco ele paga 11 dólares se ele comprar um pouco mais vai aumentando a quantidade consegue comprar por 10,50 depende da promoção que os caras colocam quando o negócio tá entupido lá os caras põem 8 dólares também mas lá no Paraguai entendeu? então aí o cara consegue trazer pro Brasil ele faz a 75 reais 70 reais aqui agora na Hot Top é que tá tendo uma promoção dos pops mais antigos a 2 dólares cada um mas vamos falar a verdade não é pops que eu falo pra ninguém que eu acho que ninguém vai colecionar não, não tudo bem eu entendo que é coisa que encalha o que encalha aqui na Atacado Collection vira 8 reais então o que encalha aí é um quarto do que encalha aqui chora chora então já sabe o dia que você vier pro Brasil você vai trazer pop pra mim não, com certeza nós vamos aí já sabe disso vou mandar logo os magus pra você aí pô aqui ó pode deixar que eu levo ah é uma mala de proteção então eu vou mandar pop bom pra você onde você é aqui no Brasil ô Fih não acessa qual é o maior estado do Brasil Minas Gerais não porque você é de Minas dá pra saber pelo sotaque mas aonde você é de Governador Valadares ah Governador Valadares eu trabalhei lá eu conheço vai fazer 8 anos que eu não vou no Brasa então cara já tá na hora de vir pra poder trazer os nossos fotos meus filhos estão aí agora eu tô achando eu tô precisando de uma razão pra mim então cara eu tô vendo que a molecada não tá correndo aí não tá chutando ninguém tá todo mundo em silêncio o que vai acontecer mas porque aqui é minha área ah não pode eu tenho eu tenho crianças e eles sabem tudo que as coisas aqui embaixo não é brinquedo e agora eu vou te contar uma coisa quando chega menino de rua aqui que chega aqui embaixo as mãos dele faz assim é não e a gente eu só olho assim por que você tá pôndo a mão não é pra pôr a mão ninguém põe a mão minha mulher fica até brava um dia ela pegou uns pop pra tirar foto ela fez um bolo e pegou um pop pra tirar foto ouvi a foto dela com o pop no instagram e já mandei mensagem pra ela no whatsapp por que você pegou o pop sério porque ela tem os pops dela ela tem a mesa dela cheia de pop dessa porcaria desse star wars tá lotada não dá pra ver tá lotado ali eu não quero isso aí eu não tenho muito star wars eu acho que eu tenho dois ela tem aqui uns 20 eu acho agora tem uma pergunta vai pegar o meu aqui a gente tem você conhece que tem o movimento do Volter quando a Funko pide que não vai mas tem uma palavra certa em português que eu vi o pessoal usando é aposentado né não o certo é a Volter mesmo é que os caras gostam de ir a portuguesar as coisas é guardar no cofre guardar no cofre guarda no cofre tem algum pop que você comprou em preço regular que virou Volter e o preço subiu muito sim eu acho que dá pra ver aqui o faker eu tô vendo o faker o faker do Remair esse esse é o que eu paguei não paguei nada não paguei nada nele paguei é 9 dólares e aí ele já tem que olhar aí no PPG não sei quanto é que tá no PPG mas ele ele virou Volter e ele deu uma uma subida mas tem alguns outros Volter aqui e qual que é o seu pop mais caro você acha que você tem eu não acho eu tenho certeza é o faker tá citado 85 dólares aqui ó vou mostrar em primeira mão cara não tem nenhum vídeo com ele ainda ó ó nossa rock que balboa uau porque os outros estão aqui ó coleção inteira aí hein então agora aqui ó rock balboa o meu te mostra agora que eu não sei se você conhece ele não vai deixar cair aí hein pelo amor de Deus não ai não eu sei eu sei que ele é foda mas eu não conheço essa animação que é a do seu boné é é esse aqui é o famoso All Might o número um herói do My Hero Academia e esse aqui é o pop mais valioso e eu ganhei ele numa rifa que eu paguei 10 dólares pra entrar tá ótimo pelo menos né velho aí sim né cara e outra coisa com ele eu consegui meu outro pop segundo lugar que é o Ochaco Máscara que eu nem sei qual é é e ele também foi numa troca que eu fiz com o cara no tempo que ele tava o PPG tava mostrando 150 eu tinha o Vedita azul metálico do GameStop sim trocamos eu paguei 20 dólares pra ele pra por causa do pra como eu tava querendo mais o Vedita caiu de 150 pra 95 e ela subiu pra 280 sacanagem massa velho e agora nós estamos entrando na temporada das convenções sim a convenção de San Diego agora que você que é a convenção perto de você aí a mais perto de você ué no meu estado tem a de Rhode Island né ah tá a de Rhode Island teve dois exclusivos teve o Iron Man azul do Stealth Mode e teve o Pennywise do filme It também que mais é preto e branco preto e branco eu sei qual é sei qual é mas igual eu te mandei as fotos eu te falei eu te mostrei eu finalmente depois de 3 anos de esperas eu vou no Comic Con de Nova York aí aí a gente vai fazer a gente vai falar vamos fazer um vídeo só quando os caras liberarem o que que vai ter lá a gente poder conversar sobre esses itens que você vai tentar pegar lá com a sua molecada isso isso é um assunto super legal também que a gente tem que fazer vou fechar minha porta aqui entendeu então eu depois e agora eu tô na lista de espera 4 anos e meio pra San Diego caramba hein 4 anos e meio que eu tô esperando eu consegui esse e outra coisa o bom do Comic Con aqui é assim eu entrei pro Nova York eu paguei então eu todo ano eu tenho preferência pra me comprar de novo perfeito perfeito todo ano eu posso comprar de novo e vou comprar é tipo quem comprou tem a preferência pra comprar de novo e aí você vai pegando praticamente a vaga das pessoas que deixaram de ir né isso mas você vai trocando né isso e se eu entrar no San Diego eu vou comprar até se eu não for eu vou comprar pra não perder a chance de ir claro e todo ano e vai ter outro ano poder de novo tá certo vai ter minhas férias com minha família vai ser ir pra San Diego todo ano se eu conseguir entrar problema dele vocês não gostam de pop vai ter que ir pra San Diego não a minha menina já sabe a minha menina já tem a coleção dela já princesas de ela tem 6 6 ela meus meninos tem a coleção do Fortnite mas é deixado de lado já guardei ele em cima que eu nem gosto de olhar muito a coleção é meus pops que eu menos gosto é dos Fortnite foi a fogo de comprei comprei todos e caiu de preço agora eles estão vendendo 2 por 10 dólares no GameStop você vem com raiva o que eu gosto de comprar eu compro os pops por duas razões que eu gosto e também quando eu olho que o mercado vai subir o valor deles com certeza entendo muita gente que faz isso ele compra 2 do mesmo pop você pegou Jordan comprou 3 Jordan isso mas eu uso mais eu não gosto muito de vender pop não eu faço eu troco eles entendi vender certas coisas eu acho que não vai muito comigo eu gosto mais de fazer trocar com uma pessoa 2 ou 3 pops e é igual isso aqui eu consegui isso aqui numa troca eu tava atrás dele há muito tempo você conhece sim aqui ó então eu tava atrás aqui muito tempo troquei em 3 pops eu troquei nele num um eu consegui comprar na Gemini eu tentei 3 vezes as 3 vezes que eu tentei nunca consegui aí eu comprei ele eu comprei ele na próxima na Gemini eu consegui comprar um o meu Instagram tá crescendo um pouco né tô até bem andando bem chegou acho que 1.350 hoje e eu tô fazendo prêmios toda semana não é eu só não consigo ganhar eu só não consigo ganhar nem do primeiro sorteio nesse negócio aí só porque eu tô no Brasil você não quer mandar pra mim você lembra do primeiro sorteio o Vinícius ganhou as duas caixa foi errado o sorteio você fez um sorteio a pessoa podia participar dos dois sorteios o filho da mãe do Vinícius ganhou as duas o cara sabe disso aí Vinícius você tá errado mas é aquele negócio a gente tava a gente tava tá aprendendo eu tinha 150 seguidores gente ah não é tá ficando legal tá ficando legal tá e aí como você diz eu quero ver se eu consigo fazer mais coisas no Brasil pra poder mandar as coisas pro Brasil os prêmios mas eu fui pra me mandar alguma coisa é 55 dólares sim é cara é difícil é difícil é difícil é difícil tem todos os instagrams que eu sigo que tem sorteio os caras falam só nos Estados Unidos mais massa vamos fazer o seguinte eu tô com medo do tamanho que vai ficar esse vídeo aqui esse foi só o primeiro vídeo só pra gente ver como é que funciona essa dinâmica e toda vez a gente vai tentar falar de um assunto diferente das lojas de tipo de pop de coleção até responder perguntas você depois coloca aí no seu instagram que tipo de perguntas que a galera quer fazer aí você responde versão americana ou responde versão br vida louca feijoada entendeu que tenta fazer isso aí tranquilo ó eu tenho uma coisa pra falar hoje eu tava conversando com a galera tava conversando com os meus seguidores eu até fiz um live hoje cedo no youtube e aí eu fiz um estamos fazendo uma decisão aí teve um um cara local aqui que conseguiu chegar aos mil seguidores e deu 400 dólares de prêmio oi? é eu se eu conseguir chegar nos mil seguidores até outubro eu vou fazer uma caixa de uma caixa de pops com valor de 500 dólares porra agora eu quero ver agora eu quero ver então se eu chegar até e eu vou garantir dois do comecom de nova york então se eu conseguir chegar a mil seguidores até o começo de outubro o começo da convenção começo da convenção acho que é 3 de outubro ou 2 de outubro eu vou fazer uma caixa de mystery com valor total de 500 dólares e eu vou comer e eu vou falar uma coisa se for o Brasil que eu também quer entrar eu vou comer a frete e mando o Brasil também vocês estão ouvindo aí? vocês não estão assistindo o vídeo porque o vídeo é grande etc etc blá 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 presta atenção presta atenção no que o cara tá fazendo segue o BR aí presta atenção presta atenção que isso rapaz que tipo de presta atenção eu arrumei um bagulho diferente agora pra ver porque eu não tenho a faca é isso é pra abrir abrir as caixas agora é um prazerão aqui foi ótimo falar com o Bala Branco como sempre então fala a primeira pessoa que tá escutando nós vamos chegar a mil seguidores e vamos ter esse grande prêmio é nóis por junto agora eu vou ver como é que eu faço pra editar esse negócio aqui tá bom então falou fica com Deus aí grande abraço falou 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 Obrigado.